Galera, a tecnologia é tão grande hoje em dia Que eu vou acordar o Whindersson Com os radinhos autox Acorda aí Whindersson Você tem uma gravação hoje É tecnologia Essa porra pareceu Os cabeludos do YouTube Galera, daqui a pouco vai vir quem? O mito Kauê Moura A gente vai gravar um vídeo pro canal do Whindersson Vai ser Kauê, eu e o Whindersson Em um vídeo Muito louco, hein? Ele vai chegar daqui a pouco Só que antes eu tenho uma missão Dada pela Elaine Paiva De lavar o banheiro da minha casa Que tenso isso, hein, velho? Não, tem que repartir As tarefas Cala a boca Não tem que repartir nada Tem sim! Onde já se viu eu? Três faculdades Um mestrado Lavando a porra de um banheiro O que foi isso? Foi um ato de protesto? Foi um ato de protesto Galera, a gente foi no pânico domingo Só que não deu pra gravar nada Porque, mano, óbvio Mas tem umas meras imagens de iPhone aí Eu acho que tá fazendo graça Mas eu tenho medo de jogar no ar Lembra que a mulher falou que é por lei? É direitos autorais É verdade Aí vão tomar meu vídeo Eu não quero isso Eu não quero o vídeo Aí, ó, camisetinha do pânico A gente conseguiu bater foto com... Com quem tanto? Com quase todo mundo É, quase todo mundo Eu não lembro o nome É o... Não, é o Emílio O Edu, é Só o Emílio Eu não consegui com o Carioca também É, do Carioca Mas foi foda, mano É cansativo assistir lá Que são quatro horas de gravação Você tem que ficar sentado, reto Batendo palma Igual um infeliz Mas é isso aí Eu tenho a missão Então eu tenho o que cumprir Vamos lavar a porra do banheiro O que foi? É, fi Eu vou mandando agora Em cima da batida É onde nos pica-seca A ver o mundo minha Desengordurante Pra passar no vidro Né? Pra tirar As catotas Que ficam grudadas As punhetinhas que batem Grudam tudo no vidro Tem que desengordurar Né? Tutorial de como lavar o banheiro Galera, assim não dá, velho Torreza não deixa eu limpar o banheiro Sai, mano Ele é viciadão Ele é taradão por um rodo Deixa eu ir em paz Pô, ele quer o rodo, mano Não tem um pug Ele dá muito trabalho Muito Né, ô, cumbiçom Mano, eu não sei porque as mulheres reclamam, velho Lavar banheiro é da hora pra caralho É mó gostoso Vem Cheirão de cloro Cloro não, cândida, né? Joguei cândida aqui Pra dar uma limpada, né? Matar todos os germes Aqui eu joguei um pouco de cândida também Porque tinha vários ranhos, mano Eu não sabia se era ranho do Minimin Do Rod Do Sequela Do Whindersson Minha casa esses dias virou hotel, ó Foi muito foda receber toda a galera aqui Do La Fênix O Whindersson Nunes ainda tá aí O Lucas Lira parece que vai ficar uns dias aqui em casa também Tá sendo muito louco Hoje a gente vai marcar um rolê à noite E andar de kart lá em São Paulo Em Osasco Num kart que tem lá A gente vai ver se dá certo, hein? Demorou? Tamo aí, lavando, ó Exemplo Você aí de casa Vira a câmera pra mim Isso Você aí de casa Homem Que já mora com sua mulher Lava o banheiro pra ela, cara É o maior exemplo que você ama a sua mulher É lavar o banheiro Por quê? Não sei o porquê Mas eu sinto isso no meu coração Eu me sinto mais, tá ligado? Revigorado Eu amo minha esposa Pois lava o banheiro Aí depois você tem o que jogar na cara dela, tá ligado? Use isso de arma, mano O dia que ela falasse e falasse Ah, vou jogar uma bola com meus amigos, pá Ah, não vai Que não sei o que, porra Então eu não lavo mais o banheiro Acabou Tá ligado? Você usa de arma, maluco Você broxou, você fala Porra, mas aquele dia eu lavoi o banheiro, né amor? Tô cansadão ainda Por isso que eu desço a broxar Deixa eu ir lavar aqui Senão daqui a pouco eu vou num chinelo ali E é ela Helene Passa a cena de marido Amor, tá limpinho o banheiro, tá? Como você nunca viu igual Ainda bem Passou esses tempos Caô aí chegou aqui e pegou a lavada o banheiro Mas calma, que vai chegar o dia dele Ele mudou agora com a mina dele Aí vai passar uns meses Vai lavar o banheiro A cada 15 dias vai com a minha empregada lá Então eu vou lavar o banheiro a cada 15 dias Esse é um besta aqui de Bom Jesus Muito sem graça Aí minha mãe comentou embaixo Vai trabalhar, cara Já dá pra ver que você trabalha na VASP Nossa Minha mãe zoeira Na internet Cadê minha rapida? O cara quando nasce com estilo Não adianta Pode sofrer acidente Bater a cara Ralar no asfalto Mas ele continua sempre com estilo Esse é o Enderson Nunes O estiloso do Nordeste Vai, Enderson! Acho que todo mundo devia ter um mullet desse, mano Estiliza muito, cara, mano Galera, agora nesse exato momento Vamos ir para Osasco Vamos ir Vamos ir Existe, amor? Você que já fez... Pra quem não sabe Minha mulher é formada em pedagogia É uma pedagoga Isso, pedagogia Não é professora de português Pedagogia Acabei de ser tirado Acabei de ser tirado Um cara que estuda pedagogia E não fala direito É um pedagago Olha lá Passamos aqui na mansão de MC Dudu Que é localizado aqui no centro de Jundiaí Num condomínio fechado Que é só aberto para o público E mais ninguém Ele está saindo ali Escoltado por três seguranças fortemente armadas Com cipós e flechas O que é isso? Está filmando direito? Filma direito Abaite Rubinho e petinelo Ai, caralho Me leva até o caminho Só me leva até o caminhão da minha equipe Por favor, sem rir Só me leva até o caminhão da minha equipe Dá um naipo nisso aqui Por favor, sem rir Só me leva Só me leva Por favor, só me leva até o caminhão da minha equipe Ai, caralho, mano O cara vai andar de kart Está pensando que é da Fórmula 1, mano Ai, mano, esse moleque é muito malo, tio Esse mete a mala, hein? Caralho Quem é esse menino de vermelho? Vem pro kart só pra ver Ela Ultrapassa a milhão Quem é esse menino de vermelho? Vem pro kart só pra ver Ela Rebola na terra o chão Então bateu na roda Virou carro Bateu a cabeça Então Morreu Deu traumatismo Aquele Mário Prost, tá ligado? O Mário, não sei Mário Prost Olha lá, cara Que graça, hein? Aê, Rubinho Rubinho, pé de chinelo aqui chegando Olha o gás do maluco, tio Corre mais que o veloce Corre mais que o veloce Corre mais que o veloce Entrevista aqui com o grande corredor de kart Pablo Gonçalves Se viria em Arandina para a corrida Muita expectativa, né? Porém Ontem, pós-treino Saímos bem, né? Meu carro soltou a roda Me por canto assim Na piroca de alguém Na hora que a roda saiu Que cutupou Eu dei uma empinada, né? Muito leve Mas É uma expectativa E a nossa Foi muito recorrida Pista muito boa Isso aí Muito bom Galera, peguei a roupa aqui O macacão Agora o bicho vai pegar, hein? Vou descobrir em mim Uma nova profissão Os caras tão vindo ali, ó Vai ser a bateria dos youtubers Vamos ver o que vai dar O Whindersson Nunes Eu acho que alguém tem que perder Vamos pôr disso Nunca Vamos lá, galera Vai tirar aquela fotinha mala, né? Viu? O macacão tem que tirar outra roupa, então Cara, não sei achar Que é por cima, não é? Salve, Lira Tá gravando, mano? Tô Então é nóis Começar aí, galera Fiz ação no freio Vamos que vamos Vamos que vamos Tá valendo, hein? Vamos lá Senhoras e senhores Está começando mais uma corrida Aqui no canal Meu Mundo, Minha Vida O campeonato mundial de kart Vai dar largada E agora, nesse exato momento Pesca a luz verde Sai a largada Em primeiro lugar Saiu o Whindersson Nunes Já toma posição Em primeiro lugar Em segundo lugar Vem o Muka Muriçoca E em terceiro lugar Eu João Pica Seca Veja bem que eu estou tentando lutar ali Pela primeira colocação Mas Os dois adversários são muito bons Vamos para a primeira volta Até agora Nenhum acidente Nenhum vítima fatal Então vamos prosseguindo na corrida Acompanhe aí Com muita adrenalina Essa corrida incrível de kart Em Osasco Olha ali, ó Já vimos ali, ó Olha só O Whindersson Nunes Rodou na pista João já aproveita E pega o segundo lugar E olha só Na sequência A Muka Muriçoca Bate o carro E o João assume O primeiro lugar Dessa corrida Incrível Vamos que vamos João ali, ó Opa Técnico de pista Pede pra Reduzir a velocidade Aconteceu um coincidente Elaine Paiva Tá parada com o carro Parece que estourou O pneu dela Olha só Que triste Elaine tá parada ali Enquanto Ó, voltou a corrida Jesus Olha a briga Olha a briga Veja só Como o Whindersson É trapaceiro, hein Jogou pra cima E deu o dedo no meio Deu o dedo no meio Aí já dá motivo de morte João Paulo tenta retomar o primeiro lugar ali Está em terceiro lugar no momento O Whindersson ali, ó Chacoteando Olha só Vejamos João volta na primeira colocação É incrível O cara realmente é bom demais Deu o vacilo ali, ó Elaine já voltou Vejamos que Elaine trocou o pneu E já está de volta na corrida Em último lugar E vamos lá A corrida segue Opa Deu a batida João deu a segunda volta Em cima dos adversários João é bom demais Esse cara é menino de ouro Opa Olha aí, ó Técnico da pista Avisou que é a última volta É a última volta João está em primeiro lugar Vai consagrar o primeiro lugar Do meu mundo e minha vida Vai, João Vai, sem erro É retardado Vai de boa Vejamos que João vai ser campeão Essa curva é mais fechada Se passar é campeão É campeão Gente do céu É um menino bom E vai dar a bandeirada É do Brasil João é o campeão Da corrida de carros de Osasco Campeão em primeiro lugar Ah, não Campeão em segundo O técnico manda parar E agora fica aí Com a comemoração De João Paulo Do meu mundo e minha vida Campeão da corrida de Osasco Campeão da corrida Vamo, Luz Uhul Seus arrompão Foi uma corrida muito fácil Adversários fracos amadores E eu venci essa Muito obrigado a Jesus E a toda a equipe Valeu Eu acho que o João é o novo Showmaker do kart O viado ganhou Cara, moleque Rameu Rameu Cê quer casar um piloto? Como que é a música Da Hertão Senna? Olha o Dudu Mais paia Dudu é profissional Ficou em último Rameu Rameu a opinião ai ó João em primeiro Whindersson em segundo Elaine em terceiro Muka Perdi de uma asfalta Perdeu pra minha mina Meu velho bati quatro vezes a última batida me pegou Valeu Elaine Quem saiu na pole A pole não conta ai o Dudu o Dudu é o chacota da rodada ai Dudu parabéns galera você tava com uma bela roupa já pode virar o vendedor o chacota da rodada pode colocar o pneu da Elaine já enquanto isso o Lucas não tira sua máscara por nada pode tirar já olha que ninguém dava um real pra mina do paraquedas e eu ainda parei pra encher o pneu você deu sorte Pai sorte o Dudu vai filmar e o Dudu não tem posição dá licença que eu sou primeiro eu sou poxa só o Dudu não tem posição valeu galera Ficou lá no meu pulo, hein? Vai, 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 vai! Êêêê! Obrigado, Brasil! Ó o coitado do Dudu, só batendo foto dos campeões, vai! Valeu, otário! Coitadinho! Foi de puta! Queria defender a classe feminina aqui, ó. Queria defender a classe feminina. Me julgaram como café com leite, entendeu? Eu saí por último. Eu peguei um carrinho furado, com o pneu furado. Eles saíram na frente, eu coisei o pneu e ainda peguei em terceiro lugar, menino! Só queria falar aí, sabe o quê? Na hora que eu tava ali, que o pneu voa em mim, que voa no meu olho, Tinha gente atrás e eu falei assim, ó. Pasta! Galera, colamos aqui no Estadão, exatamente meia-noite e cinquenta. Uma hora. Uma hora da manhã. Pra quem não conhece aqui, que não é de Sampa, é uma lanchonete, restaurante, vinte e quatro horas. Você pode vir aqui cinco horas da manhã e você come uma feijoada, mano. A uma hora da manhã a gente vai comer arroz, feijão, bife, salada. Sem tempo ruim, imagina, mano. Desculpa. É. Todo mundo que participou do kart. A equipe completa. Depois de uma corrida calorosa, com alimentação balanceada. Olha o caminhão lá. Olha o caminhão lá. Vamos que vamos. Da hora, hein. Você que vem pra Sampa aí, ó. Se tiver perdidão de madrugada, Estadão. Vem aí. Normalmente você vai ficar perdido. Mano, tem essa. Que é mó foda chá aqui pra quem não conhece igual eu. Calma. Galera, comer é bom pra caralho, velho. Tô com a fome do Diabolique, mano. Tá da hora. Ainda mais a uma da manhã, melhor ainda. Ó. Delícia. É. Olha aí, ó. Loucura. Vamos comer. Vamos comer. O nacional é aí. Embarque, desembarque. Falou, mano? Até o próximo. Até aí. New Pix, cola aí. É nóis. Manda WhatsApp. Tá, cara. Tá. Falou, cachorro. Caralho, galera. Acabei de... Despedir aí do... O Whindersson. O Whindersson tava meio que dormindo aqui. De boca aberta. Agora eu tô fudido pra voltar sozinho, mano Tô com um sono desgraçado também O Whindersson nem se despediu de vocês Porque, mano, ele tava capotado Ele não dormiu hoje Preferiu ficar acordado Nossa, mas vai ser cruel agora, hein Sozinho é osso Vou ter que conversar com amigo imaginário Galera, esse aqui é o Jonatas O Jonatas acabou de chegar Da onde, Jonatas? Tu tava falando aí? Belo Horizonte Galera, ele vai ficar uns dias aí com a gente O que você vai fazer em sampa aqui? Ah O Fogo vai ver uns jogos da Copa Que merda, hein Não tem o que fazer mesmo, hein, Jonatas Pagou caro pra caralho Aí É assim que se distrai o sono, galera Amigo imaginário Só tem que tomar cuidado Porque às vezes ele é um foda Tira a mão Sai Eu quero que ele não pegou meu pau, cara Que porra é essa, Jonatas? Galera, vou aumentar o som pra ver se dá É Passa um pouco Daqui a pouco eu volto aí Fala tchau, Jonatas Valeu Galera, viemos numa cantina aqui em Louve... É Louveira aqui? Vinhedo Vinhedo Muito famosa Muito famosa O cara é zica, hein Qual o seu morro aqui, ó? Não sei escolher aí Eu não manjo nada Demoro, ó Demoro, ó Para ficar Demoro Mas eu bem caprichado pra gordo Demoro, para ficar Demoro Tira a minha erva 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 Vamos comigo Vem Vem Meu Deus Vai à mesa Mas vai com gosto Com amor e carinho Foi feito Com amor e carinho Como heras Obrigado Obrigado Sayonara Siga, hein? Ó Nossa, cê é louco Nem tomei café hoje pra vir aqui Galera, eu tô trocando ideia com o Ander aqui A gente tá fazendo uma reunião com o Ander e o assessor dele Que eu acho que a partir de agora o assessor vai fazer a parte do meu canal também Cuidar da patrocínio, essas paradas, tá ligado? Que aí fica mais profissional e é mais da hora Daqui a pouco eu volto que eu tenho muito trabalho Nós Olá, rapaziada Uma e cinquenta da manhã Estamos aqui finalizando o vídeo do oficial do Torres Mudei Mano, a Elaine tá chapada, começou a tomar umas brejas aqui Ficou lesadona Umas não Eu já tomei dez cervejas E três copos de vinho Mas por quê? O que você tá comemorando hoje? Comemorando que eu vou viajar pra Manaus? Já tá comemorando antes? Sorte que a Lei Maria da Penha Senão eu ia dar um soco de uma polegada em você Aqui, ó Tá Olha a minha cara, olha a minha cara Vai nessa Que assa, liga, mano Tem mais de trinta e cinco pessoas te vigiando e você nem tá ligado Galera, nós tá varando a madrugada aqui porque eu quero lançar um vídeo do Torres Mudei No sábado que é hoje, dia 7 Quero lançar a parte 1 e parte 2, eu acho, dependendo do tamanho que vai ficar O arquivo tá gigantesco, mas tá fácil de editar porque como ficou gravando diretão e não teve muitos cortes A gente não errou muita coisa lá, então ficou diretão aí Tá meio sussa pra editar Sussa em termos, né? Que tem coisa pra caralho Mas tamo aí na correria aí pra fazer o vídeo pra vocês assistirem Antes de eu ir pro João Visita lá em Manaus E também eu vou deixar um vídeo do Meu Mundo e Minha Vida no gatilho também Com o resuminho da semana aí Que foi correria também, não deu pra fazer muita coisa O que que você quer, Helena? Galera, eu vou resolver isso aqui porque essa menina tá dando trabalho aqui Sumiu o negócio da internet Sumiu, cara Cadê? O que que você quer? Aquele lá que a gente usa em casa Como que chama? O cromo O cromo? O cromo O cromo, ela usa o cromo em casa Eu acho que eu perdi Deve ter alguém Ali, ali, ó Ah, eu achei, né, ô Covarde Vê se faz direito, Morde, vou não ser Faz direito, porra Tá Tá Ai, o que foi? O que foi? Eu tava vendo você cantar aí, ó Como que é? Trabalho, ó Vamos parar Onde vai vai agora? Às 5 e 5 da manhã McDonald's Galera, a gente acabou de finalizar o vídeo às 5 da manhã Hoje já é sábado, 5 da manhã O vídeo tá renderizando, vai demorar umas 2 horas Não vai dar tempo de eu pegar agora Produzido por Brilhoso Productions Vamos comer Que eu tô com fome Aliás, acho que hoje eu vou devolver o bagunho do Do McDonald's Não, vamos mudar lá a torre É melhor dar É lá mesmo, mudar lá a torre Vou devolver esse bagunho que tá aí Que eu não uso E aí, Joe? Galera, ele tá muito depressivo Porque ele sabe que eu vou ficar 7 dias longe de casa Olha como ele já fica triste, ó Sem a minha presença 5 dias 7, né? Sei lá, 5, é Ai, meu Deus Relaxa, torreza Eu voltarei em breve Galera, o negócio é o seguinte Tá finalizando esse vídeo aqui de hoje Do meu mundo e minha vida É... Eu vou tentar postar vários vídeos lá de Manaus Eu não sei como que vai ser Eu vou ficar na casa do Silva O cara que eu vou visitar No João Visita Então eu não sei como funciona lá Se dá pra eu ficar até tarde editando vídeo e tal Se tiver esquema Com certeza eu vou postar vários vídeos de Manaus Direto de lá E tá tudo no esquema também O encontro do meu mundo e minha vida Você que é de Manaus Acho que é dia 13 Lá na pista de skate da Ponta Negra A gente vai tá fazendo o encontro Eu aviso nos vídeos melhor Quando eu chegar em Manaus Demorou? Então, essa semana inteira Eu vou tá aí Na cidade de vocês É... Vou fazer vários rolês Filmar várias paradas aí Que tem pra fazer em Manaus E é nóis Eu acho que vai ser muito foda Demorou? Então tamo junto Minha mina vai ficar aqui cuidando dos negócios Não vai dar pra ela ir dessa vez O irmão dela que tá... Que veio de Rondônia agora Veio ele e a família inteira morar em Jundiaí Vai ficar essa semana aqui com ela em casa Pra ela não ficar sozinha E triste Desamparada Então o irmão dela vai fazer companhia aqui pra ela essa semana E é nóis galera Muito obrigado aí por assistir mais um vídeo do Meu Mundo e Minha Vida Se você curtiu Não deixa de clicar em gostei Favoritar E mano, eu nunca fico pedindo aqui pra me seguir nas redes sociais Mas se você quiser seguir Aqui ó Instagram, Twitter E a página no Facebook Dá um like lá na página Segue eu no Instagram Segue eu no Twitter Porque daí mano Se você não recebeu o vídeo pelo YouTube Você recebe lá pelo Instagram Pelo Facebook Eu sempre posto lá as coisas que... Eu também posto várias fotinhas Quando tem alguma coisa pra informar Promoção Também quando rola Então esses links aqui de baixo são minhas redes sociais Segue lá se você tiver afim Lógico Se você não tiver Eu não posso fazer nada né Fazer o que? Eu vou ficar muito triste perante esse ato Mas é nóis Demorou? Fala tchau Márcio Você vai ficar uma semana sem aparecer Tchau 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 Turismo Tchau Fala tchau pai Ô bicho preguiçoso Olha galera O saquinho tá cheio de pelo agora Ai moleque Ai carada Falou galera É nóis Até mais Valeu Galera Tô com minha mina aqui ó A gente tá usando a cota Que a gente ganha da Canui por mês né Compreendo várias paradas loucas Se liga só 10% de desconto Pra todos os inscritos do canal Meu Mundo Minha Vida Ainda tá valendo Tem 10% E na loja inteira né E os 20% Que é na página do Meu Mundo Minha Vida E mano olha o que eu achei Que tem até telescópio no bagulho mano A Canui tem de telescópio a suplemento mano Tem tudo que você imaginar Você vai fuçando no site mano Você vai achando um monte de coisa louca velho Então vale a pena aí você dar uma conferida no site da Canui Tá rolando liquidação ó de 20% também ó Várias promoções rola no site direto Construção de bermuda De camiseta Ó 10% nos óculos da Okra E HB Mano vale a pena você dar uma conferida aí E se for comprar alguma coisa já sabe Eu uso o código do Meu Mundo Minha Vida Aí no site da Canui Demorou? Clique em gostei e favorita E não se esqueça 10% de desconto É o Meu Mundo Minha Vida Aqui ó MMV10 Valeu? É nóis Um abraço pra toda a galera da Canui Tamo junto Muito obrigado pela parceria E é nóis Valeu! Música Música Música